Sou o grito do quero-quero No alto de uma coxilha Sou ele saca as batalhas A hipópeia farropilha Sou rungido de carreta Atravessando picada Sou o próprio carreteiro Era boi, era boiado Era, era, foi brasinho Era, era, foi pitanga Foi fumaça e japané Olha a ganga Sou velha campona preta Dependurada nos tentos Sou o chapéu do domador Papeado de contra o vento Sou rancho de pau a pique Na beira de uma estrada Onde descansa o tropeio Pra seguir sua jornada Era, era, foi brasinho Era, era, foi pitanga Foi fumaça e japané Olha a ganga Sou a cor verde do pampa Nas manhãs de primavera Sou caça e japané Sou caça e batalha pura No fundo de uma tapera Sou lua, sou céu, sou terra Sou planta que alguém implantou Sou a própria natureza Que o patrão Que o patrão O velho criou Era, era, foi brasinho Era, era, foi pitanga Foi fumaça e japané Olha a ganga 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 Olha a ganga